Meu amor de quem? Meu amor de quem? É que eu me lembro da gente sentada ali Na gramatória de outros do sol Observando hipócritas Disfarçados rodando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Trazer recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Cantem comigo Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, menina Não, não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Eu vou comer Carbillaparte Eu vou comer Eu vou comer Com você Com você Com você Com você Com você Estou no botão Amém. 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 Amém.